Os especialistas têm vindo a argumentar que qualquer quantidade de álcool é prejudicial. O consumo de vinho de forma moderada não faz mal. E não acha que Portugal tem um problema com o consumo excessivo de álcool? Eu não sei onde é que esses estudos existem. Há regiões do país onde a longevidade é maior e onde bebem tinto verde, por exemplo, comem arroz de pequeno chão, comem como sobremesa ou pudim-habar de periscos. O ministro que tem a tutela da alimentação não vê problema que o governo tenha incluído tabaco, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas na regra de não aumentar impostos. Uma decisão que contraria uma prática de há anos em defesa da saúde pública. Álcool, bebidas açucaradas, tabaco. Merecem dúvidas sobre efeitos nefastos para a saúde? A água em excesso também faz mal.